Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo uma análise aqui de uma semana de uso do celular da Xiaomi, o Redmi A2 E vou estar falando aqui um pouco do celular para vocês, como foi essa minha semana de teste, algumas funções dele e alguns dados sobre o celular em si, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E bom pessoal, no caso aqui, eu estava testando esse Redmi A2, que no caso é a versão que contém 2GB de RAM e 32GB de memória interna Mas no caso aí, esse modelo em si tem outras versões com maiores quantidades de memória Existe a versão de 3GB de RAM com 32GB de memória e também a versão de 2GB de RAM com 64GB de memória interna E a de 3GB com 64GB de RAM e também a de 4GB de RAM com 64GB de memória interna, certo? Então, você pode estar encontrando esses modelos aí, caso você esteja interessado E bom, no caso aqui, desse Redmi A2, a versão do Android que eu estava utilizando era o Android 12 Porém, você pode estar atualizando ele para o Android 13, no caso aqui, eu já fiz a atualização Vou estar mostrando para vocês, vou estar vendo aqui nas configurações E aqui nas configurações, eu só virei aqui na opção de sistema E aqui vai estar aparecendo essa opção de atualização do sistema No caso, vocês podem ver que eu já atualizei o meu para o Android 13 Então, caso você compre ele aí na versão do Android 12, você pode estar atualizando ele para o 13, que é a mais recente Então, é bem simples de você estar fazendo essa atualização aí E bom, pessoal, ele é um celular que contém, falando um pouco de câmera A câmera dele, se eu estiver abrindo aqui junto com vocês A câmera traseira dele tem uma câmera de 8 megapixels E vai ter a opção de estar fazendo gravações em 1080p No caso, a 30fps No caso, esse vai ser o nível mais alto de gravação Você pode estar vendo aqui que até está ativado 1080p a 30fps Também você pode estar gravando a 120 com 30fps No caso, vai ser uma leve diferença Mas você pode estar utilizando aí É uma câmera bem boa de você estar se manuseando E a câmera frontal dele, pessoal Vai ser uma câmera que contém 5 megapixels Mas também vai estar fazendo gravações em 1080p a 30fps Vou estar mostrando aqui um pouco para vocês No caso, não vou estar um pouco aparecendo no vídeo Mas é uma câmera bem interessante aí de vocês quererem estar utilizando Pelo custo-benefício, está valendo muito a pena E vamos lá, pessoal Eu estava testando aqui alguns aplicativos nele Ele é um celular bem custo-benefício Você pode estar comprando ele aí Caso você não queira estar pagando muito Num celular muito potente E falando em potência O processador dele é um processador que não é focado para jogos Então, caso você queira estar procurando um celular Para estar utilizando para jogos Como Free Fire, Call of Duty Esses jogos assim que exigem muito da bateria e da memória do celular Não recomendo você estar comprando esse dispositivo Pois ele é um dispositivo bem simples No caso aqui Eu testei apenas o Subway Surf Que é um jogo bem leve assim Para você estar utilizando E no caso, o Subway Surf em si Ele não apresentou problemas durante as partidas Pois por ser um jogo bem leve Ele acabou rodando tranquilamente Mas é como eu disse Caso você queira estar comprando um celular Para jogos que tem fins diferentes do Subway Surf Que são jogos de FPS Jogos de... Desses jogos de Battle Royale Não recomendo você estar comprando esse dispositivo Por quê? Pois, além dele ter uma pouca memória O processador dele também não é um dos melhores E focados para jogos em si Mas caso você queira estar comprando esse celular para o dia a dia Recomendo aí que você estarei comprando Vocês podem ver que o Subway Surf Ele não apresenta nenhum problema Mas, caso você queira estar comprando um celular Focado para jogos Aí eu já não estou recomendando muito para você Mas se você quiser aqui um celular Apenas para estar utilizando redes sociais Como WhatsApp, Instagram, TikTok, Youtube Entre esses outros Você pode estar aí utilizando esse celular, certo? Ele vai estar meio que funcionando para vocês Então, no caso aqui Voltando a um pouco do vídeo Esses aqui são os aplicativos que vêm instalados neles Pessoal, vocês podem ver Que até o sistema operacional dele é um sistema leve No caso, aqui é um sistema Go Da Google Da Google No caso aqui o Google que eu estou utilizando Não é o Google normal É o Google Go Que no caso é uma versão bem mais light dele Você pode ver que até o Google Assistente É uma versão mais light Vocês podem ver aqui Que esses são alguns aplicativos que já vêm instalados neles No caso aqui eu só instalei o Subway Surf Todos esses outros já vêm instalados no dispositivo Então, ele é um celular assim Bem intermediário No caso aí você pode estar com o problema Para utilizar no dia a dia Aí você também não vai poder estar exigindo muito deles, certo? E falando no dia a dia A bateria desse dispositivo, pessoal É uma bateria que vem com 5.000 mAh No caso é uma bateria que tem uma longa duração Porém, o carregador que vem no dispositivo É um carregador que tem um cabo com uma potência até de 10 watts No caso, é um carregador que vai estar demorando assim A carregar o dispositivo Como vocês podem ver São 5.000 mAh Mas porém um carregador de 10 watts Acaba que vai estar sendo um carregamento bem demorado Se levar em consideração Então, isso é meio que um ponto negativo do dispositivo, né? Hoje em dia, a maioria dos celulares Já vem com um carregador de 15 a 20 watts de potência Que meio que já são considerados turbos Que no caso o carregamento acaba sendo menos demorado Então, isso é um ponto negativo do dispositivo Que seria esse carregador dele Com essa potência de 10 watts Mas, levando em consideração Por o preço que você vai estar aqui contra esse dispositivo Está sendo meio que em conta, certo? Então, o vídeo é basicamente esse Era mais ou menos para estar mostrando aqui um pouco do dispositivo E falando também um pouco dele Espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu!